Eu Poderia Estar Tentei me esconder Por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que essa assa pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quanto a glória vale mais que mim É que essa assa pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quanto a glória vale mais que mim Eu Poderia Estar Em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que essa assa pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quanto a glória me atraiu Que um dia quanto a glória vale mais que mil É que essa assa pegou fogo e não se consumiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quanto a glória me atraiu Quando você vai mais feliz, mais feliz que qualquer outro lugar Eu não me canto, eu não me canto Atraída pela Tua presença, não me veja sem a Tua Quantos foram atraídos por esse amor, diga! Atraída pela Tua presença, não me veja sem a Tua presença Nós somos atraída pela Tua presença Não me veja sem a Tua presença Atraída pela Tua presença Atraída pela Tua presença Atraída pela Tua presença Atraída pela Tua presença Não me veja sem a Tua presença Atraída pela Tua presença Atraída pela Tua presença Atraída pela Tua presença E sem medo, sem medo eu vou Sem medo, sem medo eu vou Essa chama não se apague, não se apagará Essa chama não se apague, não se apagará Essa chama não se apague, não se apagará Essa chama não se apagará Essa chama não se apaga e não se apagará Essa chama não se apaga e não se apagará Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.